O quanto as fraudes hoje entravam o comércio eletrônico? Vamos lá. Do ponto de vista do logista, hoje a gente tem uma falta de ferramentas sofisticadas de análise dessas transações. Então faz com que hoje um logista, muitas vezes temeroso, ele acabe rejeitando várias transações e entre elas muitas transações boas exatamente por uma questão de um pouco de receio e a falta de tecnologias que o ajudem a analisar essa transação em tempo realmente reduzido e dêem a ele uma segurança, uma assertividade maior para falar essas são as transações boas e essas são as más. Ou seja, esse tipo de ferramenta é algo que é muito utilizado em outros países já. Ele reduz dramaticamente o nível de verificação manual que tem que ser feita, automatizando o processo. Ele dá mais assertividade, o que faz com que o logista acabe aceitando mais transações e isso acaba, para o consumidor final, também traduzindo em uma compra mais facilitada e um receio menor porque menos compras serão negadas porque essa ferramenta faz com que você realmente diferencie muito melhor as transações idôneas das transações fraudulentas. Reduzir as fraudes é impossível. Minimizar sim, são as medidas que devem ser tomadas. Como é que nós estamos hoje aqui no Brasil com relação às fraudes online e às fraudes no mundo físico? Legal. Vamos lá, acho que você falou muito bem. Terminar com a fraude é algo que a gente tem que colocar como objetivo, mas é algo impossível porque a cada dia nasce um novo tipo de fraude. O que a gente tem que fazer é sempre estar muito atento e correr mais rápido do que os próprios fraudadores. Vamos falar então agora entre mundo físico e muito virtual. No mundo físico, acho que o Brasil está no estado da arte da segurança. O que significa que hoje a gente tem índices de fraude comparáveis ou superiores a qualquer lugar do mundo. Isso porque houve um projeto de mais de 15 anos de migração dos cartões e também dos terminais, das máquinas de aceitação para cartões com chip. Hoje o Brasil é o país com o maior número de cartões e o maior número de terminais que aceitam transações com chip. Ou seja, no mundo físico, o Brasil poderia te falar, está lá no ranking medalha de ouro, sem dúvida. Em relação ao mundo virtual, o Brasil diria que está na média do resto do mundo, mas sem dúvida nenhuma existe oportunidade para a gente sofisticar a análise de fraude e fazer com que o índice geral de fraude no comércio eletrônico baixe consideravelmente no Brasil. Isso só vem através de tecnologia neural, automação, muito investimento mesmo em tecnologia. Nós vivemos aqui no Brasil hoje um momento de reflexão sobre o comércio eletrônico. A gente tem aí uma questão que sai dos meios de pagamento, mas que coloca o comércio eletrônico em xeque, que é essa relação logista-consumidor, cresce a demanda, crescem também as reclamações. Como uma empresa de meios de pagamento, o que significa esse momento que o Brasil vive? Primeiro, acho que o Brasil está vivendo um momento esplendoroso. São esses tipos de problemas que a gente quer, problemas bons. Muito mais gente tentando comprar, muito mais gente tentando vender. E isso, sem dúvida nenhuma, traz uma necessidade para a sofisticação e automatização de processo. Então, nós da Cielo, como uma empresa de meios de pagamento, o que a gente procura fazer é oferecer ferramentas. E essa que a gente lança hoje com a Cybersource, são ferramentas que facilitam a vida tanto do vendedor quanto do comprador. Então, imagina que essa é uma ferramenta que ela faz em menos de dois segundos, 260 tipos de análises diferentes sobre aquela transação, para garantir que aquela transação é uma transação boa ou é uma transação não boa. Como é que você faria isso? Você precisaria de 260 pessoas trabalhando ao mesmo tempo para responder em dois segundos. Ou seja, aqui a gente traz uma ferramenta que automatiza e traz mais conforto, tanto para a venda como para a compra online. Acho que esse é o caminho. Sempre se usa muito cartão de crédito só na compra online. Quando que a gente vai poder usar o cartão de débito? Como é que você vê essa questão do uso do cartão de débito? E vou aproveitar e fazer. O fraudador brasileiro, ele é diferente do fraudador no mundo? Bom, você tem razão. Hoje as compras online são majoritariamente feitas por cartão de crédito. O Brasil, lá atrás, adotou medidas realmente seguras para o cartão de débito. O Brasil foi um dos primeiros a adotar compras com senha no cartão de débito. E para que isso seja feito no comércio eletrônico, é necessária uma camada extra de segurança. E isso, tanto os bancos, quanto as bandeiras, quanto as credenciadoras, todos temos investido nessa camada adicional, que se chama 3D Secure, e que hoje já está começando a ser adotada, tanto pelos lojistas, como pelos usuários. Então, acredito que as relações de débito na internet vão passar a representar cada vez uma parcela maior das compras online no Brasil. Os boletos bancários, eles ainda têm presença no mundo do comércio eletrônico? Por volta de 10% das compras são feitas ainda através de boleto bancário, mas isso tem diminuído. Da mesma maneira que os mesmos eletrônicos de pagamento têm pouco a pouco substituído o cheque, o dinheiro, o mesmo acontece na internet com o boleto. Então, ou seja, a maneira mais fácil, prática e segura de se comprar ainda é através dos cartões e isso faz com que essa substituição seja natural e aconteça ao longo do tempo. Se os boletos bancários começam a desaparecer, os celulares despontam. Essa ferramenta vai funcionar no pagamento via celular? E como que a Cielo vê essa migração da internet para o celular aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma, essa é uma ferramenta que já nasce pronta também para o mundo mobile. A gente tem investido tremendamente nesse mundo, exatamente porque a gente tem essa mesma perspectiva de que o futuro, sem dúvida nenhuma, passará em grande parte pelos celulares. A Cielo investiu aí, lançou o Cielo Mobile, que transforma qualquer celular em uma máquina de vendas da Cielo. Vem investindo há mais de um ano, são hoje mais de 60 mil downloads já feitos desse aplicativo. Então, a gente investe realmente porque a gente sabe que isso vai acontecer. O mais incrível é que essa é uma ferramenta hoje, o Cielo Mobile, que cresceu até 60 mil downloads e você não vê gente fazendo propaganda. É basicamente o boca a boca, é o dentista que adotou e contou para o seu amigo, também dentista, que passa a adotar. Então, para nós é até surpreendente como esse tipo de solução vem ganhando espaço e, olha, claramente é porque existe uma demanda. As pessoas estão ávidas a colocar esse tipo de solução. O governo quer intervir nesse processo do pagamento via celular, tanto que o Ministério das Comunicações e Banco Central se reuniram, estão tentando ver, já que as telhas e as operadoras, as telhas e os bancos não conseguem chegar a um consenso com essa questão. A intervenção do governo, você como uma iniciativa privada, ela é válida ou ela pode retardar o processo? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que olhar sempre com bons olhos quando o governo quer entender melhor alguma coisa. E acho que mobile é algo que vai ser muito importante. Então, acho que todo mundo tem mesmo que olhar isso com lupa e para garantir que a gente tem a mesma segurança que sempre tivemos no sistema brasileiro de pagamentos, estendida também para esse meio de pagamento. A gente, através da Apex, tem, que é a nossa associação, a gente, inclusive, vem trabalhando em medidas de autorregulamentação até para que a gente se antecipe à própria iniciativa do governo, porque ninguém mais do que nós quer manter a segurança desse sistema e quer manter esse sistema funcionando e com credibilidade. Então, sem dúvida nenhuma, a gente apoia a iniciativa, mas o que apoia, a gente vem trabalhando com autorregulamentação porque a gente acha que é fundamental a gente se antecipar mesmo ao que o governo vem colocando como objetivo. O fraudador brasileiro, ele distingue do fraudador no mundo? Ele é brasileiro, mas do ponto de vista genérico, eu diria que, principalmente no mundo online, as fraldas são muito similares. Eles utilizam mecanismos sofisticados que são utilizados na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, eu te diria que, em grande parte, não. O comportamento é muito similar. O que eu acho que a gente tem um espaço ainda no Brasil é em relação à legislação. A nossa legislação, sem dúvida nenhuma, ela ainda carece de partes específicas que exatamente endereçariam melhor a punição a esse tipo de comportamento. Mas, do ponto de vista do comportamento em si, ele é muito similar a outros países, países que avançaram mais na parte de legislação e como punir esse tipo de contravenção.